Olá galera, meu nome é Paulo Terra Paró Após a morte do Roberto Bollaines Tivemos a ideia de retratar os personagens mais conhecidos dele Pegamos um mural quatro vezes maior do que o primeiro Tivemos dois patrocínios também Nos ajudou bastante a gente poder colocar duas torres de andame, escada O material de trabalho tinta 25 dias, mas foi muito prazeroso retratar todos esses personagens E esse trabalho foi formado com mais quatro artistas profissionais Já faz uns 20 dias que a gente já finalizou o trabalho A gente veio fazer essa visita aqui pro mural E os pessoal ainda continuam tirando foto Pula do carro pra tirar foto Pode estar caindo um temporal que é tirar foto É bem bacana, aí é o dia inteiro É um cartão postal, né? Vai ser eterno Você vai estar matando aí E aí E aí E aí E aí